Vídeo de hoje é sobre um combo que eu tava pensando em fazer já há algum tempo, desde a live que eu fiz uma live aqui no canal, que eu testei alguns combos de Beyblade X que eram sugeridos no chat. Um deles foi com o Night Lance utilizando o Point. Eu achei interessante porque eu não tinha testado ainda o Night Lance com o Point. Hoje é dia de testar ele, vamos ver como ele se sai um combo de equilíbrio pro Night Lance, que é uma Blade mais alta, mas também muito equilibrada. Vamos ver se ele consegue dar bons contra-ataques no vídeo de hoje. E os adversários são barra pesada. Hoje nós temos o Dransword 460 HT pra começar. Vamos ver se a gente vai conseguir... Sim, pois é. Conseguimos já um Extreme Finish de cara 3 a 0 pro Night Lance, que consegue um bom padrão aí, bem agressivo no começo do round, pra causar esse contra-ataque. 3 a 0. Um pouquinho mais contido agora. Vamos ver se o Dransword... Sim, o Dransword consegue um Burst Finish muito bom. Fácil, eu diria, pra cima do Night Lance, fazendo assim 3 a 2. Que jogo é esse? Olha aí. Dransword leva outro Extreme Finish. Num padrão de contra-ataque absurdo é o que esse Night Lance consegue fazer. Claro, o Dransword tá num combo um pouquinho mais alto, então facilitou um pouco esse Extreme Finish, mas... Tô impressionado. Vamos pro próximo combo. O próximo é um combo bem difícil, porque é o Shark Edge Stock 360 LF. Vamos ver se a gente vai conseguir um Shark Edge agressivo, ou se a defesa do Night Lance vai segurar ele dentro da arena. Tudo bem que a Point não tem uma resistência muito grande, mas a LF também não é muito resistente. E aí nós conseguimos um Spin Finish 1 a 0 pro Night Lance. Começamos com lindos golpes e Shark Edge demolindo a resistência do Night Lance, tá 1 a 1. Muito bem. Mais uma vez, Shark Edge poderia ter conseguido um Extreme ali. Foi muito rápido e ele é um pouco mais baixo, então facilita aí pra desestabilizar o oponente. Só que, olha a defesa do Night Lance entrando em ação e tá 2 a 1. Shark Edge erra a primeira investida, mas Night Lance não. E ele consegue um Over Finish muito classudo pra cima do Shark Edge aqui, vencendo a batalha. Por enquanto tá impressionante, mas eu quero ver contra esse maravilhoso Hellsci 560S que a gente testou recentemente aqui no canal. É um combo de defesa assustador. E aguentou ali a primeira investida, não foi pra Extreme Finish, vai depender um pouco do equilíbrio. Vamos ver se o Hellsci 560S vai conseguir usar os seus Smashes pra desestabilizar esse combo, que também parece bem estável aqui do Night Lance, mas ele tá com pouquíssima rotação depois da primeira investida 1 a 0 pro Hellsci 560S. De novo, ele sobrevive muito bem ali a investida do Extreme Dash duas vezes e aguenta quase tudo que vem pra cima dele. Olha só como o Hellsci 5 com S é espetacular, hein? Tá um pouco inclinado, mas é isso que ele quer pra poder desestabilizar o oponente 2 a 0 pro Hellsci 560S. Opa, parece que o Extreme Dash não funcionou muito bem, agora sim. E aí, um pouco mais tranquilos no centro da arena agora. De novo, parece que vai ser um Spin Finish pro Hellsci. Ele parece estar um pouco desequilibrado, mas o Night Lance tava com muito menos rotação, 3 a 0. Será que vai ser de 0 mesmo? Esse Hellsci aqui é muito absurdo, cara. E ele erra! Hellsci 5 aguenta os overs ali, não sei como que ele conseguiu aguentar de novo, não teve jeito. Um combo que deu Extreme Finish no Dran Sword, que conseguiu um over pra cima do Shark Head, não conseguiu. E Hellsci 5 tankou demais. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse combo aqui do Night Lance é que ele é muito estável. Ele consegue um padrão de movimento muito tranquilo, quando você lança um pouco mais forte, ele acelera muito bem pela Extreme Line e faz com que os Beyblades, que sejam seus oponentes, consigam levar uns impactos aí fortes. A gente viu que dois combos fortes aqui, como é o caso do Dran Sword e do Shark Head, sofreram um pouco, né? Mas o atual absurdo que a gente descobriu aqui no canal com esse Hellsci 5 acabou se superando e foi o único que venceu do Night Lance. Com saldo positivo, então, eu gostei, quero testar mais esse combo, espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá.